Música Topo de uísque temos nessa parede hoje Mas se tu quiser colocamos fogo na blanche Você tá ligado que a nossa espete é roxa Seguimos lucrando e atirando nos passantes Ponte saca fofa ela me perde a noite toda Meio doido de artista deixou essa bitch louca Fumando da uva daquela que bate a ombra Nós temos o verde que vai te deixar na onda Nós temos o verde que vai te deixar na ombra Ela senta muito e depois me perde mais Esse grave tá batendo parece uma bomba Hoje eu posso ter tudo que me satisfaz Doisene tá na track e ela sempre se molha Juva de uísque no copo da faixa rosa Dentro do estúdio tem bala e tem droga Brota essa peranha que nós machuca a chota Todos temos plana e você sabe que é bom Todos temos plana e é por causa do som Então a joelha borra o batom Hoje eu vou ao seu batom Vou te deixar louca, dropa bala na sua boca A cor da sua calcinha nem, eu nem vou te perguntar Eu já sei qual você usa pra me encontrar Nessa noite, te peço hoje e você ensina mais de mim É tão devagarinho, preciso te encontrar Preciso te encarar, preciso te beijar Não acredito que minhas mãos tocaram nesse abanço Quero que seja meu Quero que seja meu pra sempre com a bolsinha da verde Com seu salto alto já roube a atenção De clima quente lembrei da gente Da nossa festa no edredom E ela quer ir embora, bora Senta e rebola, joga a bunda na pistola Que eu tô de pentão Viver uma vida que não me espera Mas e você? Na função do oitão